Saí de casa com uma certa quantia comigo, gastei metade do que tinha e em seguida dei 3 reais de gojeta. Continuei e gastei a metade do que tinha e novamente dei 3 reais de gojeta. Além dessas duas vezes, eu fiz exatamente a mesma coisa outras duas vezes. Ao final, estava com 17 reais. Sendo assim, havia saído de casa com... Então, analisando aqui a questão, sem rodeios, essa é uma questão que envolve problemas. É uma questãozinha sobre problemas. Nas quatro operações. Por quê? Vai ter situação que você vai dividir e diminuir. E vai ter situações que você vai multiplicar e somar. Então, é um probleminha que envolve as quatro operações. É um probleminha clássico que envolve as quatro operações. E para resolver esse tipo de problema... Técnica R. Nós ensinamos o macete para os nossos alunos. Estou até falando demais nessa aula. Estou revelando um pouquinho da nossa caixa preta. Isso aqui é exclusivo para os nossos alunos. Qual é o macete, Marcão, que você tem para matar esse tipo de questão? É o princípio da regressão. Vamos utilizar aqui o princípio da regressão ou reversão. Ou seja, eu vou voltar com a questão fazendo as operações contrárias. Se na ida eu divido, na volta eu multiplico. Se na ida eu subtraio, na volta eu somo. Aí, vamos lá. Eu vou montar aqui o esqueminha. O que está acontecendo aqui no problema? Vamos lá. Olha. Ele tinha aqui uma certa quantia. Vou traçar uma linha aqui. Que vai facilitar a minha vida. Ele tinha aqui uma certa quantia. Aí, no primeiro momento, a gente não sabe o valor. Aí, o que aconteceu? Ele gastou a metade do que ele tinha. E deu R$3. Aí, ele fez isso algumas vezes. Fez isso quatro vezes. Ele dividiu e doou R$3. Ele dividiu e doou R$3. Uma, duas, três. Ele dividiu e doou R$3. E, no final das contas, ele ficou com quanto? Com R$17. Com R$17. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou melhorar isso aqui, tá? Ficou meio feio. Vou deixar aqui em branco. Fica melhor assim em branco do que estar com esse negócio aqui. Vamos lá. Agora, você vai entender melhor. Então, ele fez isso quatro vezes. Agora, eu vou aplicar o princípio da regressão. Eu vou reverter. Eu vou voltar com as operações contrárias. Subtraiu 3. Somou 3. Então, 17 mais 3 vai dar quanto? 20. Dividiu por 2. Vai multiplicar por 2. 20 vezes 2, 40. Subtraiu 3. Vai somar 3. Vai dar 43. Dividiu por 2. Vai multiplicar por 2. 43 vezes 2 vai dar 86. Mais 3 vai dar 89. Aí, vamos lá. Dividiu por 2, multiplicou por 2. Vamos lá. Quero a sua participação. Quanto é que dá 89 vezes 2? Vamos lá. Faz a continha aí para o tio Marcão. 89 vezes 2 vai dar 178. Mais 3 vai dar 181. 181 vezes 2 vai dar 181 vezes 2 vai dar 2. Vai 1, 3. Vai dar 300. Vai dar 360 e 2. Então, esse é o valor que ele saiu de casa. Então, olhando aqui, gabarito, letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Gostaram dessa questão? Vem cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercício é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Unesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais. Eu estou falando do líquido. Só para o ensino médio já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 2.97 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu!